Bom dia, senhoras e senhores, bom dia, senhor presidente, deputado Otelino Neto. Senhor presidente, eu venho hoje aqui, na verdade, pastor Cavalcante, é comemorar, comemorar o início de produção da empresa Plumatec Imperatriz. A empresa que estava praticamente certa, inclusive, já estava estudando um local de implantação na cidade de Araguaína, que é 250 quilômetros de Imperatriz, e através de uma ação da Secretaria de Indústria e Comércio, e aqui parabenizo o presidente do meu partido e secretário daquela pasta, o secretário Simplice Araújo. E numa ação conjunto, junto comigo, junto com meu amigo Pedro Catingueiro, lá em Imperatriz, nós conseguimos levar a fábrica Plumatec, a segunda maior fábrica do país em produção. Iniciou ontem a produção e já faturou a primeira nota para o estado do Maranhão, gerando dividendos para esse estado. Mas, além de dividendos, a empresa do Sr. Rodrigo produz colchões e colchonetes, já emprega, na sua primeira fase, 58 pessoas. Na segunda fase, que é a partir do dia 11 de outubro, vai empregar mais 60 diretamente. E na sua terceira fase, mais 45 empregos. São em torno de 200 a 250 empregos diretos, aonde a cidade Imperatriz acaba sendo palco de investimentos. Investimentos esses que, se não fossem a celeridade e agilidade que o governo do estado proporciona em atrair empresas produtivas, nós estaríamos ainda numa defasagem maior. E sabendo que, no ápice da sua produção, ainda em 2020, vai estar produzindo em torno de 1.800 colchões diários, fazendo com que os empregos indiretamente aumentem muito. E talvez esse, pastor Cavalcante, que é da nossa região Tocantina e representa muito bem aqueles municípios, e talvez este seja o grande desafio do próximo prefeito Marco Aurélio na cidade Imperatriz. É gerar emprego e renda para os jovens. É dizer à cidade Imperatriz que Imperatriz precisa voltar ao caminho do crescimento. Precisa voltar a estar no trilho e ser atrativa para empresas que possam estar produzindo na nossa cidade. Esse é o grande desafio e eu tenho certeza que, com a união que nós estamos proporcionando à cidade Imperatriz, nós vamos ter uma Imperatriz mais produtiva, porque eu tenho certeza que Imperatriz pode mais. Muito obrigado.